O secretário da Receita Federal, Otacílio Cataxo, está neste momento prestando depoimento na CPI da Petrobras que apura denúncias de irregularidades na estatal e na Agência Nacional do Petróleo. A repórter Camila Bonfim acompanha a sessão da CPI. Boa tarde, Camila. Boa tarde, boa tarde. O secretário da Receita Federal, Otacílio Cataxo, está fazendo uma apresentação bem técnica. Ele foi convidado à CPI da Petrobras para falar sobre uma suposta manobra contábil que rendeu à estatal uma economia de R$ 1,4 bilhão no pagamento de impostos. A Petrobras fala que houve apenas uma mudança no calendário do pagamento de tributos e a operação foi legal. Antes, a oposição reiterou que ainda é preciso ouvir a ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira. Foi na gestão dela que essa suposta irregularidade ocorreu. O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra, disse aqui na CPI que a ideia é apenas falar sobre Petrobras com Lina Vieira. É uma explicação, já que a ex-secretária da Receita Federal está envolvida em outra polêmica. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Lina Vieira fez uma reunião com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e interpretou um pedido da ministra como uma pressão para que a Receita não investigasse as empresas da família Sarmin. Sobre esse assunto, a oposição não quer ouvir Lina Vieira na CPI da Petrobras, e sim em outra comissão do Senado, que pode ser a de Constituição e Justiça. E agora uma última informação, o PT adiou a decisão sobre se vai apoiar algum recurso para levar adiante investigações contra o presidente do Senado no Conselho de Ética. De Brasília, Camila Bonfim para o Em Cima da Hora.